Música E aí, um brother do YouTube aqui, quem fala é o Daniel, sem dizer que é mais um vídeo. O vídeozinho de hoje tá muito da hora, gameplayzinha, jogando em Hijacked, o meu primeiro nuclear em Hijacked. E quem acompanha as live streams na Twitch, twitch.tv.opd, o link vai estar na descrição, tá ligado que, cara, a nossa maré de azar em Hijacked tava muito e muito gigantesca. A gente pegou várias gameplays de Brutal, perdemos várias gameplays, tipo, incontáveis medalhas de 20 também. Eu acho que a gente tem uma gameplay até de Double Brutal em Hijacked, mas eu não tenho certeza em que mapa foi esse Double Brutal, mas um dia também vai estar saindo no canal. E, cara, esse gameplay eu peguei jogando de LC10, tava jogando com aquela variante, a nova variante da LC10, com traçante doido. E a classe eu vou mostrar pra vocês no começo da gameplay ao vivo. E no finalzinho do vídeo eu também explico melhor os attachments que eu tava usando. Eu não entro muito a fundo nos attachments, mas no finalzinho do vídeo, talvez alguma pergunta que vocês tenham aí de qual cano eu tava usando seja respondida. Como eu falei, a gameplay tá bem da hora, foi bem inusitada, porque eu tava jogando praticamente um dia inteiro, uma tarde inteira em Hijacked, pra tentar pegar essa gameplay. Então eu já tava bem nervoso, cara, queria muito que a gameplay saísse. Vocês vão ver, até que eu dou uma jogada estrategicamente ali no finalzinho, pra conseguir garantir essa medalha. Porque, nossa senhora, gurizada, tá complicado. Tá complicado. Mas vocês vão curtir a gameplay, e se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva aí, cara. Ative o sininho pra você ser notificado sempre que rolar vídeo novo. E isso serve também pra quem já é inscrito no canal. Checa se o sininho tá ativado, e é nóis. Fica aí a pergunta que eu tenho pra vocês, qual o mapa do BO2 vocês mais tão curtindo aí no Cold War. Deixa aí nos comentários, valeu? Bora lá pra gameplay álvio. Gurizada, eu vou jogar aqui com a minha LC10. Tá aqui a classezinha dela. Vamos mandar uma bala aqui no TDM, acho, em Hijacked. É, não posso vacilar nas streaks, hein, mano. Eu tenho que tá clean. Eu tenho que tá clean com essa LC10 aqui. Vamos lá. Que esse lovezinho aqui parece que promete. Mr. Russo, João Moreira, jovem garoto. O 4 e 20 aqui. Vamos aqui. Parece que promete. Vamos com essa LC10 aqui, ó. Meu Deus. Sori Egedon, gurizada. Vamos lá. Ih, saiu uma pessoa do meu time. Melhor aqui daí demorar um pouquinho mais pro TDM. Vamos ver o que você sabe fazer. Tu achou que tu ia me pegar de sniper, velho? Tá pens... Merda, eu não fui... Tão habilidoso. Cara, tem gente com a SP. Eu não gosto de arma... Que não me dá a chance... De revidar, tá ligado? Essas armas de burst aí. Fuck. Fuck. Ah, mano. Aí a minha sensibilidade me deu uma... Fodida. Toma, jovem garoto. Foi jovem, foi jovem. Será que ele foi pra cima? Avião espião acima. Sensores ativos. A gente tá se distanciando. Foi pra cima. Tá, tá, tá. Tamo indo, tamo indo. Uh! Eu não imaginei. A gente tá perdendo essa luta. Tá. Consegui dar uma desviada legal ali da sniper. Os caras estavam com a... A gente se distanciou. Não, não, não. Não, não, não. Avião espião inimigo chegando. Meu Deus. A gente tá atrás. Sacanagem. They stuck. Beleza. Não, 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 não. Jovem garoto. Jovem garoto. Muito pra aprender. A gente perdeu a liderança. Meu Deus, velho. A gente tá perdendo a vantagem. A gente tá pegando o controle. A gente tá pegando o controle. Aqui é o oficial da P. Aqui é o oficial da P. A gente tá perdendo a vantagem. Pera. A gente tá pegando o controle. Tá bom. Tá bom, tá bom. Spawnaram. Nossa, spawnou todo mundo pra cá, velho. Meu Deus. Meu Deus, gurizada. Vamos. Consegui dar uma invertida ali nas armas. Solicitação de piores ações. DJI 6. Fuck, fuck, fuck. Não quero brincar. Só tem mais três tiros de war. Meu Deus. Poupar uma comunicação aqui assim, né? Bonitinha. Que agora é o momento que eu quero tentar, tipo, ficar meio calmo, tá ligado? Meu Deus. Tá bom. Eu vi que eu não vou conseguir ficar calmo naquele canto. Ai, caralho, velho. Por que que os caras tão brincando comigo? Pá, tá. Tão vindo por aqui. Meu Deus. Tão roubando minhas kills. Cara, eu tô, tipo, defendendo essa área inteligentemente mesmo. Pode me criticar, mano. Eu aceito. Não, que ele tá de sniper. Meu Deus, velho. Para de pegar minhas kills, gurizada. Eu juro, eu juro. Eu tô sentindo, mano. Pegamos! Pegamos, caralho. Meu Deus, velho. Peguei nuclear em hijacked e me matei. Não me, não importa. Não importa. Teve nuclear em hijacked, cara. Cara, nossa senhora. Ô, eu joguei... Sério, podem, podem ofender minha gameplay o quanto vocês quiserem, mano. Eu perdi tanta, tanta streak em hijacked que eu simplesmente não queria perder de novo, entendeu? Eu não queria perder de novo. Joguei, taticamente, sim. Eu não sei o que que tava acontecendo ali com os meus teammates. Joguei inteligentemente, cara. Fugi dos snipers quando era pra fugir dos snipers. Vocês podem ver, eu tô até bagunçado aqui. Dei a cara quando era pra dar a cara. Mas o nuke em hijacked saiu, gurizada. Nossa senhora, foi mal. Se eu fiquei quieto em alguns momentos. Mas, cara, a minha felicidade é outra agora, mano. É outra, velho. Eu tava sentindo isso aqui, mano. Eu tava sentindo esse nuclearzinho vindo. Entendeu? E ele veio. E ele veio. De uma forma linda. Bela. Sai daqui, sentry. E singela. Vamo que tem dois caras aqui. E um, cadê o outro? É nóis. 52 barra 6. Essa partida foi muito nice, cara. Rolou nuclearzinho. Morremos logo depois, então a gente pegava o nuclear. Uh. É assim que eu gosto de ver, mano. Olha, deu o YY. Cancelou ele. Baixa, esse Vick aí jogou bem, mano. Ó, 2.5. Ó, 20 barra 8. Jogou bem o Vick. Mas, nossa. Pesada. Teve. 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 Nuclearzinho de LC10. Aqui, ó. Ai, ai. Que coisinha linda. Que coisinha linda. Eu peguei mais o quê? Mais duas kills? Três kills depois do nuke? Duas kills. Tá de boa. Foi o necessário, gurizada. Foi o necessário. Muita gente usa... Coloca esse cano Task Force aqui. Mas, velho. Eu 7% de dano. E mais o quê? Sei lá, mano. Muito mais alcance efetivo. Mas, pra mim, não vale a pena. Por conta do recoil. Eu sou chato com o recoil mesmo. Então, essa é a classezinha que eu uso aqui. LC10 fica praticamente laser. Se você conseguir mirar tudo certinho, dá tudo certo, mano. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Esse nuclearzinho aqui foi... Foi inusitado, mano. Mas foi meu primeiro nuclear em hijacked. Tô feliz, gurizada. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.